Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe duas canetas mágicas e misteriosas pra vocês verem Tem aqui uma caneta rosa e uma caneta preta Aí você me pergunta, mas Renato, o que tem de especial nessas canetas? Tô vendo uma caneta normal aí? Aí que você se engana meu amiguinho Essas canetas são canetas que escrevem e apagam Tava eu lá bem feliz na papelaria, comprando coisas pra trazer pra vocês, né? E eu vi caneta que escreve e apaga Então eu comprei duas pra gente fazer o teste e ver se isso funciona de verdade Vamos ver como que vai ficar esse negócio Bom, galera, tá aqui então já abri as canetas, já tirei elas da embalagem Vamos ver se esse negócio realmente vai funcionar Antes de eu começar a desenhar, vou fazer alguns testes Tá escrito aqui, atenção, tinta apagável Não usarem documentos, exames legais ou oficiais Tinta apagável Então já avisando vocês, não assinem cheques nem nada disso com essa caneta, hein? Isso daí é crime Pra fazer esse teste eu peguei aqui um isqueiro Vou passar esse isqueiro aqui no desenho pra ver se vai apagar Não recomendo que vocês crianças façam isso É que eu tô muito curiosa e eu quero ver se vai funcionar Eu vou fazer então um desenho aqui bem simples E vou passar o isqueiro pra ver o que vai dar Vamos lá Eu espero de verdade não colocar fogo na minha mesa Vamos ver Estou com medo Olha, apaga mesmo Ó Só não pode encostar na folha, né? Senão vai pegar fogo na folha Ah, apagou Olha só que da hora Nossa 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 Olha aí, gente A folha ficou branquinha Quer dizer, ficou um pouco manchada, né? Mas a tinta mesmo Desapareceu Vamos ver com a tinta rosa agora Se vai apagar tão bem Ou melhor, né? Quem sabe melhor Vamos ver O que que vai dar Nossa Apaga muito mais rápido Nossa Acho que é porque A tinta rosa Ela é mais fraquinha, né? A pigmentação Por isso que apagou mais rápido Mas O intuito dessa caneta Não é apagar com fogo, né? Eu só li aqui Fiquei curiosa pra saber Essa caneta, olha só Ela tem uma borrachinha aqui embaixo Uma espécie de borracha Eu não sei que negócio que é esse aqui Que se você esfregar assim A tinta vai sumir Vamos ver se vai dar certo Com fogo a gente já viu que deu Vamos ver agora com esse treco aqui Se vai funcionar Pronto Coração feito Vamos à hora da verdade agora Será que vai apagar? Ô louco Não é que apaga mesmo? Nossa Que da hora Eu acho que O fogo Apaga também E a borracha também Porque fica quente Quando você faz assim Quando você esfrega E aí ela acaba sumindo Agora a gente vai fazer o teste Apagando com uma borracha normal Será que vai dar certo? Vamos ver Vou fazer o mesmo desenhinho aqui Vamos ver então Se a borracha comum A borracha que eu uso nos meus desenhos Vai apagar este coração maravilhoso Vamos ver Ah E aí Apaga também gente Ah Olha só Então quer dizer que você não precisa usar a borrachinha de cima da caneta Pode ser qualquer borracha Vou apagar o coração inteiro Pronto Apagou Agora então eu vou inverter Eu vou usar uma caneta normal Vou tentar apagar com essa borracha de cima Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Não apaga galera Olha só Não apaga Galera Então agora A gente vai fazer um outro teste Vou escrever meu nome aqui Renata Selly E a gente vai tentar apagar por trás Com fogo Vamos ver se vai dar certo Nossa galera Que da hora Nossa Apaga muito bem Caramba Olha só A folha ficou branquinha Branquinha Já sei Vamos fazer então um coração preto Por bastante tinta Para ver se vai apagar também Vou trazer bem pertinho da câmera Para vocês verem galera Vamos ver o que vai acontecer Nossa Olha só gente Sobe muito rápido Bom galera Então para encerrar o nosso vídeo Eu vou fazer um desenho aqui nessa folha Vou fazer um desenho bem da hora E no final Eu vou apagar com fogo Vamos ver Como vai ficar Desenho pronto Vamos apagar com o isqueiro Vamos ver se vai ficar alguma marca na folha Eu gostei desse desenho Até dó apagar ele Tchau Draculaura Até mais Botou um restinho aqui Pronto Então tá aí ó Ficou um pouquinho só da Draculaura Mas a tinta praticamente já era Dá para ver ela meio queimada por baixo Eu gostei bastante dessas canetas São bem divertidas Se vocês quiserem comprar aí E testar Fiquem à vontade Porque vale a pena É bem divertido Só não usem o isqueiro Porque é perigoso Se gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like É muito importante aqui para o canal E se vocês quiserem Que eu traga mais materiais diferentes Comenta aqui embaixo Tá bom? Se eu ver que vocês gostaram muito Eu compro mais coisas diferentes assim E trago para vocês Beleza galera? Então é isso aí galera Vejo vocês no próximo vídeo Fui!